Acabou Você tem alguém? Sim Quanto tempo? Isso importa? Sim, isso importa Sim Você dorme com ele? Sim E você gosta? Sim Mais do que comigo? Sim Não entendo Isso facilita as coisas pra você? Eu dormi com ele no mesmo dia que eu conheci Fala isso dando risada Isso facilita as coisas pra você? Eu dormi com ele no mesmo dia que eu conheci Todo mundo pode ser bom ou mal E se você quiser Eu posso ser só o lado mau E olha, se eu soubesse que seria assim Eu nunca teria tido golpe com você Sai daqui Sai daqui Sai daqui Acabou Você tem alguém? Sim Há muito tempo? Isso importa? Sim Importa Sim Você dorme com ele? Sim Você dorme com ele? Sim Você dorme com ele? E você gosta? Sim Mais do que comigo? Sim Sim Entendo Quando você pode esquecer as palavras Honestidade E lealdade Se ao menos eu pudesse acreditar Que isso aconteceu de forma Limpa A primeira vista Bom, se isso facilita as coisas pra você Eu dormi com ele no mesmo dia que eu conheci Acabou Você tem alguém? Sim Há quanto tempo? Isso importa? Sim Isso importa, sim Sim Já há algum tempo Demonstra que realmente importa Sim, isso importa É relevante Você tá antecipando a tristeza Lembra de antecipação? Você tá antecipando a tristeza da cena Você acabou de saber Ela falou assim Acabou Você tem que ficar surpreso Tipo Ué, como assim acabou? Você tem alguém? Ela fala assim Há muito tempo? Aí ela vai perguntar Isso importa? Não, realmente importa Você tem que Tem a surpresa Tem O que realmente importa pra você E depois vai vir as outras As outras emoções A gente precisa tomar cuidado Pra não antecipar a tristeza Ou a raiva Do final da cena Pode começar de novo Acabou Acabou Você tem alguém? Sim Quanto tempo? Isso importa? Sim Sim Isso importa Sim Você tá dormindo com ele? Sim E você gosta? Sim Sim Mais do que comigo? Sim Entendo Entendo Você acha que Oitocentos reais por mês Para Bob é o suficiente? Eu suponho que sim É Sim Você vai ficar com ele E você vai Morar no apartamento Eu vou ficar no apartamento Se você concordar Sabe Eu Decidi não ver mais o Bob Nunca mais Nunca mais Você Decidiu Você decidiu Não ver mais o Bob Mas você tá dizendo isso Pra Magoá-la Não é sobre você e o Bob É sobre como ela vai Interpretar isso Então você tá falando Como se Como Em posição de Você quer afetá-la Então você não tá exatamente Triste Por dizer Que você Decidiu Não ver o Bob Sabe? Uhum Uhum Entendi Pergunta de novo Se ela vai ficar no apartamento Se ela vai viver com ele Ou vai ficar no apartamento Você vai Ficar com ele Ou Vai morar no apartamento Eu vou ficar no apartamento Se você concordar Tá Eu decidi Não ver mais o Bob Nunca mais? Nunca mais Como Você pode dizer isso? O garoto Já vai ser muito prejudicado E eu Não quero prejudicar ele ainda mais Vendo ele apenas Hoje Domingos O que você fez Até agora? Por isso mesmo Mas ele é seu filho Ele precisa De você Ele precisa De De um pai de verdade Com tempo integral Sei Eu achava que eu poderia ser Depois que eu voltasse da guerra Vamos assim dizer Mas você acabou de dizer que Gosta mais dele Do que de mim Eu cansei disso O que você vai fazer com o Bob É O desumano? E o que você está fazendo? É humano? Quanto tempo isso vai durar? Eu não sei Não sabe? Uma Duas Semanas Como que você pode esquecer as palavras Honestidade E lealdade? Se ao menos eu pudesse Acreditar que isso aconteceu De forma limpa À primeira vista Né? Isso facilita as coisas Pra você? Hum? Eu dormi com ele No mesmo dia Que eu o conheci E o que você espera de mim? Olha só o que você está fazendo Todas as pessoas podem Tem um lado bom E um lado mal Mas se você quiser Eu posso usar só o meu lado mal E é? Se eu pudesse Seria assim Eu não teria tido o óbvio com você Luanderson Fala de novo O que você espera de mim Foi ótimo Mas Faltou Quando você fala Veja o que você está fazendo Faltou uma provocação Pra reação dela De falar Todo mundo pode Pode fazer o bem Pode fazer o mal Entende? Você falou muito assim Não conseguiu trazer tanta Não conseguiu trazer A energia Da fala dela Sabe? Você está dizendo Veja o que você está fazendo É uma acusação Veja o que você está fazendo A culpa A culpa da relação Está terminando É dela Então já é um momento De acusação de novo Aí Tá A gente pode começar Do Está bem Se isso facilita as coisas Eu dormi com ele No mesmo dia Que eu o conheci Eu que você espera de mim Veja só o que você está fazendo Olha Todas as pessoas Podem fazer o bem Ou o mal Mas se você escolher Eu posso fazer só o Se eu souber Que seria assim Eu nunca Teria tido Bob com você Sai daqui Sai daqui Vai Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Droga Eu achei ótimo esse final Eu quero ver como Como que fica a fala Está bem Se isso facilita as coisas Eu dormi com ele No mesmo dia que eu conheci Com vergonha Você está com vergonha De admitir isso Ele está pedindo essa informação Mas você está com vergonha De admitir isso Quer que ele dê a fala antes? Pode, por favor Uma ou duas semanas Wanderson Calma aí Deixa eu É Aqui achei Uma Duas semanas Como você pode esquecer As palavras Honestidade E lealdade Se ao menos Eu pudesse acreditar Que isso aconteceu De forma limpa À primeira vista Isso Facilita as coisas Eu dormi com ele No mesmo dia Que eu o conheci O que você espera de mim? Veja só o que você está fazendo Bate na mesa Veja o que você está fazendo Amei Senão vou dar um soco no teclado E o que você espera de mim? Veja só o que você está fazendo Todas as pessoas Podem fazer o bem ou o mal Mas se você escolher Eu posso fazer só o mal Se eu soubesse que seria assim Eu nunca teria tido Bob com você Sai daqui Sai daqui Vai Sai daqui Sai daqui Droga Que bom Passou Passou